Aê! Esse é o meu barulho DJ Magro, porra! O DJ ele ia tá, ou senta no beat, porra! Tá tudo vindo a louca! Esse é o margem dos bailes, parai! Daquele jeitão! Chacoalha, 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 Perireca! Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa! Então chupa, então chupa, então chupa! Já que você tá com medo, então chupa! Aê! Esse é o meu barulho DJ Magro, porra! É o DJ ele ia tá, ou senta no beat, porra! Tá tudo vindo a louca! Chacoalha, 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 Perireca! Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa, então chupa Já que você tá com medo, então chupa, então chupa